Música Eu que conheci isso Como um milagre de ti Minha negra bandeira Me sonhando e me sento Me beijo, me remejo Me beijo Me adormeço Nas nuvens da frente Me sonhando e me ferro Sonhando e não comente Me lhe chamando... Me sonhando e não comente Mas vou cuidar É importante Como um milagre de ti Que pensou Me abenço E nem posso repetir O espetáculo, mas o amor, o coração Não quero saber de nada É o excelente Com o meu amor de ti Minha libra bandeira E me seda Me sube remédios E me beijas E adormidas E as portugues Nascem da vida Sonhar 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 Porque não conheço Ou não conheço assim É fome Restar Vida em cima Cigar Música 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 Obrigado.